Comprei esse case aqui na internet, parece que veio bem embalado, se veio bem embalado aqui, bonitinho, funcionando, vou estar indicando pra vocês aí, pra vocês fazerem a aquisição da mesma forma. Aí, geralmente o pessoal não manda muito bem embalado nessas marketplaces, né, mas aqui, esse aqui veio bem tranquilo. Eu já comprei desse modelinho aqui e funcionou bem, tá? Ele é USB 3.0, ele é fácil de você colocar o HD aqui dentro. Tem alguns modelinhos que, geralmente, é um pouco mais chatinho de você estar inserindo, tem que colocar parafusinho, esse aqui não. Dentro dele aqui já vem um ledzinho de indicação de ligado, ele só desliza aqui pra trás, ó, bem legal. E aqui dentro já vem aí o cabinho. Esse aqui, acredito, caso sobre algum tipo de, pra o HD não ficar batendo, caso fique um pouco frouxo, você coloca esse aqui, ele vai dar um aperto maior aqui no HD. Não tá testando aqui já. Eu tenho esse outro que é transparente e também funciona bem, tá, gente? Só que por ser transparente, aparece o HD, é menos elegante, né? Mas também eu vou deixar na descrição aí, geralmente esse aqui é mais barato. Aqui, ó, colocando aqui. Aqui, ó, encaixou. Se quiser, como eu falei, ó, deixa aqui. Pra ficar almofadinho, ficar mais bem apertadinho, caso fique frouxo, né? Pra não ficar bem apertado, bem ajustado. Aí, ó, não balança nem nada. Sempre cuidar pra não derrubar também, ó, obviamente. Tá ligando lá no nosso computador pra gente ver se detectou certinho. Conectei aqui, já detectou, tá? O LED tá aceso, né? Indicando a conexão aí. USB 3.0 aqui. Vamos ver aqui a velocidade que ele atinge pelo Crystal Disk Mark. Selecionar aqui o disco D. Vamos fazer o teste aqui, sequencial. Lembrando que esses modelinhos aqui dão certo em Playstation 4 também. Por ser USB 3.0, eu já usei aqui, desses modelinhos, pra ligar ali no Play 4, pra colocar jogos. E dá pra fazer também. Dá pra usar. Aqui a velocidade que ele tá atingindo na 3.0. Vou fazer uma transferência aqui pra testar pra vocês. Vou pular aqui um jogo que tava no HD. Pra dentro do nosso sistema. Ó, ele vai atingir nessa velocidade em torno de 112, 110 MB por segundo. É rápido, tá? Se eu colocar na 2.0, cai bastante essa velocidade de transferência. Aqui pra mim tá bem satisfatório. É a mesma velocidade que eu consigo com aquele outro transparente. Então, tá dentro do padrão aí desses HDs externos, tá gente? Um case de baixo custo. Vale mencionar esse detalhe. Beleza? Vamos colocar um SSD SATA nele também, pra ver se dá muita diferença. Ou se fica a mesma coisa. Se é uma limitação mesmo da velocidade de transferência desse case. Então aí, gente. Com o SSD ali no case, atingiu uma velocidade bem interessante. 450 MB de leitura e escrita já tá dentro daquilo que a gente espera mesmo. Transferir aqui pra dentro dele alguns arquivos pra ver a velocidade que ele atinge. No caso agora eu tô transferindo do computador pra dentro do case, do SSD externo. Depois eu vou fazer de volta aqui, colocando de volta pro computador. Pra ver se altera. No caso aqui ele tá escrevendo, né? Se tá escrevendo no SSD. Aqui ó, passando do SSD pra dentro do HD. Deu uma oscilada aqui, porque são vários arquivos. Mas já atinge a velocidade maior. 100, 200. Oscilando aqui, mas já ficou bem rápido mesmo pra leitura dele. E escrita no computador. Processo inverso agora. Não é bacana, né? Dá pra usar. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem fazer aquisição, deixarei na descrição aqui os links. E deixa o like pra fortalecer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Que eu sempre tô trazendo aí vários produtos de informática. Conteúdo relacionado à solução de problemas aí com software e hardware. Valeu? Forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.